Como dar sub na Twitch de graça, sem cartão de crédito, usando créditos de celular? Aqui é o Peu Bezerra e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Vou deixar todos os links na descrição e vou explicar quais que são as empresas aí que estão dando essa oportunidade de você dar um sub na Twitch sem efetivamente pôr o dinheiro na Twitch. Se você não quiser perder conteúdos de streaming como esse, deixa o like, se inscreve que tá vindo muito por aí. Bom pessoal, vou explicar como vocês podem fazer esse procedimento. A Vivo, operadora de celular, fez uma parceria aqui com a Amazon Prime e enfim, fornece pra você serviços de streaming de vídeos tipo Netflix, frete grátis nas compras da Amazon, mas eles também têm uma parceria com a Twitch que se chama hoje em dia Prime Gaming e por R$ 9,90 no mês você tem acesso a esses serviços e tudo mais, mas também vincula a sua conta da Amazon com o Prime Gaming da Twitch e você consegue dar um sub grátis todo mês, que é o Sub Prime que eles chamam e consegue fortalecer aí o seu streamer favorito. Mesmo se você não tem um chip da Vivo, não tem um plano e tudo mais, tava pesquisando aqui, você consegue pegar por até R$ 10,00 mais ou menos, dependendo da sua localidade e qual seria o procedimento a seguir. Vou mostrar pra vocês. Acessando a Vivo App Store, tô deixando o link na descrição dessa tela, você vai clicar aqui em Amazon Prime, vai ser direcionado pra essa tela, onde você vai clicar nesse botão Assinar, aqui você vê que por R$ 9,90 você vai ter acesso a esse serviço e o primeiro mês é pago pela Vivo, mas enfim, também dando um toque pra vocês, se vocês fizerem a Amazon Prime lá pelo site deles, mas aí usando cartão de crédito e tudo mais, eles também dão um mês grátis, tudo bem? Então aqui a Vivo tá falando que tá pagando, né? Enfim, pessoal, R$ 9,90 por mês, o primeiro mês não vai custar nada pra você, você vai concordar aqui com os termos e condições de uso, vai inserir o seu número da Vivo aqui nesse campo, abaixo e vai clicar nesse botão Assinar. Quando você fizer isso, você vai receber um SMS no seu celular, vai pegar a senha, vai digitar aqui e vocês podem ver que o valor da assinatura será renovado automaticamente via fatura Vivo ou debitado do saldo de recarga. Então é bem simples e dá pra todo mundo usar. Depois disso, você confirma aqui e tá feito aí a sua assinatura e agora só falta você vincular a sua conta com o Prime Gaming. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, a página onde tem esse tutorial. Bom, pessoal, tô deixando o link dessa página na descrição também. Aqui você vai vincular a sua conta Amazon com a Prime Gaming. Então você vai vincular a sua conta da Amazon com o seu usuário lá da Twitch e depois que tiver vinculado, você vai conseguir dar um sub grátis, um subprime, pra qualquer streamer, todo mês um sub gratuito. Vocês vão clicar aqui em Acesse Prime Gaming e vão seguir as orientações de lá pra vincular a sua conta. Lembrando que depois de vinculado, você entra em qualquer canal que você quiser dar um sub e clica aqui no botão inscrever-se, né? Como eu já dei sub nessa live, aqui tá volta a subscrever, mas você clica aqui e você desce um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, subscrição gratuita incluída no Prime. Eu já fiz a minha, ó, subscrever gratuitamente. Você iria clicar aqui. Como eu já dei um subprime esse mês, não é possível, vai ser só no próximo mês. E se essa dica foi valiosa pra você, deixa o like e se inscreve que ajuda muito a gente. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma